Salve, internautas queridos da Itop News. Bem, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E quem acaba de nos deixar, minha gente amiga, Gabriel Neto, faleceu aos 20 aninhos. Infelizmente, ele foi afogado em represa em Minas Gerais. Notícia triste, né, minha gente, nesse domingo. Enfim, o influenciador digital Gabriel Neto faleceu aos 20 anos, afogado, enquanto nadava, gente. Em uma represa no interior de Minas Gerais. Essas represas são perigosíssimas para nadar, minha gente amiga, pelo amor de Deus. A informação foi confirmada neste domingo pelos familiares do TikTok. Em uma das redes sociais, a irmã de Gabriel, Aline Oliveira Neto, lamentou a morte do irmão. A Aline afirmou que essa é a maior dor que já sentiu na vida. Abre aspas. Hoje não perdi apenas um irmão, perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, o conselheiro, o companheiro de vida, de trabalho, das festinhas, TikTok. Fecha aspas. Iniciou. Abre aspas. Uma grande parte de mim se foi junto com você. Eu estive com você até no seu último minuto de vida. Sou eternamente grata pela nossa união. Você foi e sempre será nosso Gabriel. Esta é a maior dor que alguma vez experimentei na vida. Perder meu irmão é perder parte da minha vida. É desvanecer a felicidade, a alegria de existir. Fecha aspas. Continuou. Em seu relato, Aline destacou o companheirismo de Gabriel e afirmou que jamais vai esquecer. E a forma, assim, como ele sorria para ela. Pouco antes até de acontecer aí essa notícia, né, gente? Bem, ela disse o seguinte aqui, gente. Eu não vou me esquecer nunca do último sorriso que você deu para mim antes de tudo acontecer. E nunca vou esquecer desses 20 anos vividos com você. Descanse em paz, meu brother, e olhe por mim se puder. Estarei aqui chorando e orando por você. Honrando nosso relacionamento e também seu nome. Legado infinito de amor e amizade. Te amo eternamente. Fecha aspas. Completou. Caramba, muito triste, viu, gente? Que Deus conforme aí o coração da família, que é quem mais sofre nesse momento de dor, né, gente? Dos amigos. Eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Caramba. Tchau. Tchau. Tchau.